Saudações goleiros, tudo bem com vocês? Aproveitando aqui, final de mais um dia de jogos aqui na Arena Pito. Joguei o segundo, mais um torneio que eu joguei aqui organizado pela Arena Pito. Aliás, obrigado Arena Pito pela estrutura aqui. Fazer uns reviews de algumas luvas, aproveitando o cenário maravilhoso aqui da Arena Pito. Então depois da vinheta, fique com o review dessa luva aqui. Muito bem goleiros, vamos falar hoje dessa luva aqui que foi uma cortesia do pessoal da 08 Goalkeeper. Eles me cederam a fornecer essa luva aqui para me testar, já fiz alguns jogos com ela, infelizmente jogos que eu não pude gravar. E queria passar para vocês impressões sobre esse modelo, a 08 Force, é o modelo Red deles. O modelo Red deles é uma luva no corte whole finger, onde eles já tem uma costura reforçada aqui na palma. Quem sabe que é um lugar onde luvas whole finger geralmente tem muito desgaste. Essa luva aqui se comportou muito bem, ela já tem a costura para o lado de fora, ou seja, ela não tem tanto tensionamento para o lado de dentro, que era o que causava rasgos nessa região, nos primeiros modelos de roofing de várias marcas aí que começaram com esse tipo de corte. Látex natural, látex de 4 milímetros, látex muito grosso, vocês podem perceber até aqui pela lateral, é um látex muito, muito espesso. Uma luva que tem muito e muito similaridades com a irmã dela, a Force Poseidon. Porque eu já fiz o review aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, foi uma luva que eu comprei naquela época, em cortesia, comprei da ABD Luvas, até recomendei eles aqui, tá? Então, quais são as diferenças básicas da 08 Poseidon para a 08 Red? A primeira é o corte, tá? Na palma Poseidon, a gente tem aquele corte Gecko, ou Ergo Rolfinger, que é a palma reta e vira Rolfinger apenas na ponta dos dedos, tá? Aqui não, aqui você já tem uma Rolfinger completa, uma luva que tem mais área de látex para contato na bola. A segunda questão é que aquele látex é um látex que se comporta melhor, é sempre úmido, tá? Sempre molhado, então condições é diversas de chuva, ou se você quiser usar no tempo seco, você também pode, mas tem que manter a luva sempre molhada. Aqui você já tem um látex, All Conditions, tá vendo aqui, ó? Então ele é bom para todos os tipos de situações climáticas. Então se você estiver num jogo e começar a ter uma chuva média, você não precisa trocar de luva, essa luva serve muito bem para você, tá? Ela tem uma área de látex a mais aqui para proteção de abrasão, é uma área que eu, por exemplo, isso que é muito bom para mim, por exemplo, porque eu sou um goleiro que venho do futsal, então a gente sempre faz o espacate com as mãos fechadas, é uma área que naturalmente tem muita abrasão no futsal society, né? Como nós conhecemos. Algumas diferenças. O dorso, o que muda para Poseidon? Na Poseidon a gente tem um dorso mais em material de couro sintético, justamente para não ter infiltração de água, porque ela é uma luva própria para chuva. No caso da Red, ela não tem essa questão do couro aqui, ela tem um látex natural também, todo branco, os cortes de ergonomia seguem do mesmo jeito, tá? E aqui você tem também um mesh 6D, o que torna a luva muito, muito respirável, muito boa. Uma munhequeira elástica muito boa também, tá? Como vocês podem ver aqui, uma munhequeira elástica bem larga e uma cinta de couro bem resistente, que ajuda muito a calçar. A munhequeira é um tipo de munhequeira que eu gosto muito, que foi uma munhequeira que começou a ser vista muito nas Rinatas e que agora a gente tem vários outros tipos de luva. Aqui você tem a parte da frente um látex e aqui você tem essa parte de elástico, que ajuda muito no ajuste, tá? Não é uma luva de cinta de duas voltas, mas ajuda bastante no ajuste e aqui uma área de proteção convencional. E aqui você tem uma borda de silicone para ajudar a calçar e descalçar a luva, para o látex da luva não ter contato com o velcro, que gera algum desgaste. A luva tem internamente faixas de silicone na espuma interna, tá? O que eu acho muito interessante, porque quando a gente tem toda aquela parte interna de silicone por dentro, você acaba diminuindo um pouco o tamanho da luva. Então geralmente já aconteceu comigo, eu tive que comprar o uso 10, tive que comprar a luva número 11, porque o silicone dentro da luva diminuiu um pouco. Aqui no caso, é muita interessante tecnologia, por quê? Usaram uma espuma por dentro, convencional, e faixas de silicone na palma e nos dedos, o que dá uma sensação de silicone, mas não diminui o espaço dentro da luva. Então você tem uma luva 9, você pode comprar uma luva 9 sem problema, você tem 10, você pode calçar 10 sem problema, tá? Aqui nós temos também, ela vem com proteção de dedos, é que eu não tenho elas aqui comigo, não trouxe elas, tá? E outro ponto muito interessante que eu achei nela, é que a área para você inserir as proteções, ela é um velcro. Eu acho essa ideia muito boa, eu acho essa ideia excelente, por quê? Já houveram luvas que eu comprei com zíper, tá? Que o zíper na base do dorso da luva, tira essa elasticidade. No meu caso, que eu tenho uma mão que não é muito simétrica, eu preciso de uma área mais, um elastano aqui, mais elástico, para poder calçar a luva, tá? E é que acontece, nessas luvas que tem zíper, pode acontecer se você tiver uma mão mais gordinha, você começa a forçar demais, porque aqui não vai ter elasticidade, por conta do próprio zíper, e aí você tem algum problema de romper elástico e tudo mais, tem algum comprimento de se costurar. A 08 não tem esse problema, tá? Então, é grip muito bom, e sem palavras, eu acho que é um excelente custo-benefício. Então, tá aqui o review feito de uma ótima luva, ótimo custo-benefício 08 Head, tá? Force Head, tá? Quero agradecer o pessoal da 08 que me recebeu muito bem e me forneceu essa luva para fazer o review, excelente. E, se você é novo no canal, curta, compartilha, se inscreva, dê sugestões, dê opiniões desse que vos fala, que é o goleiro de peso do YouTube, aquele gordinho que todo mundo odeia amar ou ama odiar. Um abraço e até a próxima.